Bom dia amigos, estamos mais uma vez aqui na beira d'água do Açúdia de Lisboa de Banabuiu, já estava com dois dias que eu não vim olhar, aí vim dar uma olhada como é que está a tomada de água, está distante a régua de número 130, está bem ali, ontem eu vim estava em 32 32 tomou algozinha, hoje já está em 58, está um pouco distante, não dá para mais estar em 58, não é em 58, vai se aproximando de 60 é, a régua de número 130, 58, as outras lá estão tudo cobertas, então ainda continua tomando água, graças a Deus né, as chuvas deram uma afastada, mas se tivesse continuado chovendo com certeza, com certeza ele estaria lá embaixo da ponte, com certeza, com certeza ele estaria lá debaixo da ponte, a próxima lâmina de sangria, a galeria já continua diminuindo, já está se aproximando daquela viga, a caixa d'água lá no fundo, lá no pé da serra já encostou nela, na base de baixo, e está aí essa maravilha, né, eu Gil Roberto, passando aí para vocês aí, o meu amigo David Viana sabe do cálculo já, ele já sabe o quanto, ele calcula, ele calcula e já sabe o quanto já tumbou em total, para mim agora dá, não tem uma precisão certa né, pois está aí, uma sexta-feira maravilhosa, aqui, o pessoal da empresa já começaram a retirar um material de trabalho lá, da galeria, já estão nas finais aí, faltam só as compostas, mas essas compostas ali não tem problema não, pode ser botado, é, qualquer tempo, não vai influir, aqui não, as daqui do sangrador estão tudo ótimo, funcionando perfeitamente,